Chegando para vocês, mais uma reflexão cristã para abençoar o seu dia. Deixe seu like e se inscreva no canal. Capítulo 5, versículo 8 Vocês estão familiarizados com Vigiai, o diabo inimigo de vocês Anda ao redor, rugindo como um leão E procurando a quem possa devorar Resistam, permanecendo firmes na fé E depois de sofrer um pouco O Deus de toda graça vem, restaura, estabelece e fortalece você Então me responda, do que o leão se alimenta? O que ele devora de você? Ali provavelmente não significa seus músculos Carne, osso Na verdade é a sua fé É a verdade O diabo está agora neste lugar E ele odeia o que está acontecendo aqui E ele quer apenas Comer a sua fé Ele tem várias formas de colocar pensamentos na sua cabeça Que faria você ver qualquer coisa que eu dissesse que seria bom para você Como ridículo Ele quer comer a sua fé Se puder comer a sua fé Consumí-la, destruí-la Não ligará para mais nada que você faça Você se lembra de Lucas Capítulo 20 22, 32 Lucas 22, 32 Jesus olha para Pedro E disse O diabo pediu vocês Para assim poder peneirá-los como trigo Então como isso se parece? Você tem uma peneira aqui Certo? E você tem Pedro E a peneira E Satanás quer peneirar você, Pedro Então Ele empurra você pela peneira E o que o diabo quer deixar lá em cima na peneira? Na peneira ou seja lá qual for a palavra certa E também O que sai do fundo? A minha resposta é Ele quer empurrar Pedro E aqui sai ele E em cima sobra a fé Eu quero a fé fora da sua vida O diabo quis ter Pedro E acho que foi o que fez com Jó também Ele chega até Deus E diz Deixe-me matar os seus filhos E então eles Então eles deixarão de crer E aquilo não funcionou? Deixe-me atacar o seu corpo E Deus disse Bom, só não o mate Então ele adoeceu E também não funcionou Ele tentou peneirá-lo E tirar a fé da sua vida com o sofrimento Que é o contexto de 1 Pedro 5, 8 E eis o que Jesus disse Ele disse Eu orei por você Para que a sua fé Não desfaleça E quando você se converter Converta seus irmãos Não se você se converter Jesus olha bem na cara de Pedro E diz Tudo bem Faremos um negócio Parecido com o de Jó aqui Veja só O diabo queria peneirar Jó E eu vou entregar você a ele Essa noite Até certo ponto E nada mais Porque eu orei por você Para que a sua fé Não fale Então a minha pergunta é A fé dele falhou? Ele o negou 3 vezes Ele negou Jesus 3 vezes Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço E Jesus disse Eu estou orando Para sua fé não falhar Depois de se converter Fortaleça os seus irmãos E fez de Pedro Uma rocha para a igreja Então escreveu Duas cartas como essa Sobre sofrimento Ataques satânicos E fé E sua preservação Que vem de Deus Eu não acho Que a sua fé falhou Completamente Não é maravilhoso? É apenas maravilhoso Existe algo Como nós Falhando Você falhará hoje Provavelmente De alguma forma Particular Que a fé faria Você agir Corajosamente E você não faz A fé falhou Mas você não falhou Completamente Jesus está orando Por você Romanos 8 Ele está intercedendo Por você A direita de Deus E o que você Está pedindo a Deus Ele está pedindo Para fazer O versículo 5 Que pelo poder De Deus Sois guardados Mediante a fé Sustentada por Deus Sustentada por Jesus E sustentada pelo Espírito Para a salvação Que está preparada Para se revelar Então essa é a minha abordagem Do versículo 5 Então O ponto dos versículos De 3 a 5 É Esperança 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 É tão Forte É tão Fixada É tão Firme E tão Confiável E é tão Valiosa Que não se desvanece Sem manchas É imperecível Infinitamente melhor Que qualquer coisa Deste mundo Porque Você é herdeiro De Deus E Nascido em sua família Ele o mantém E não deixará Ele ir embora E se você está preocupado Se você chegará lá Por causa do sofrimento Que está por vir E ele diz com bastante clareza Não se preocupe Eu guardarei a sua fé Isso me encoraja tanto Então por que acordarei sem murmurar Ele irá me guardar Com o instrumento da fé Ele irá Ele irá abrir os meus olhos Para ver como o evangelho É digno de confiança E crer E se ele me deixasse por mim mesmo Eu não seria Um crente Se gostou dessa reflexão Deixe seu like E se inscreva no canal Acesse nossa playlist Com todos os vídeos do canal Temos vídeos publicados Toda semana Reflexão cristã